Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como lidar com suas emoções. Você sabe de fato como lidar com suas emoções? Sim ou não? Vai descobrir já já, logo depois da nossa vinheta. Roda a vinheta, Vini. É isso aí galera, hoje nós vamos falar sobre como lidar com as suas emoções. Em um outro vídeo aqui no canal eu já falei sobre o que é inteligência emocional, depois você procura, vale a pena você assistir esse vídeo também. Mas afinal de contas, como lidar com as suas emoções? Será que você já parou para pensar sobre como lidar com as suas emoções? Eu sempre digo o seguinte, toda vez que nós falamos de emoções, a primeira coisa que nós precisamos separar é, onde é que as emoções se passam? Elas passam na mente ou elas passam no corpo? Aonde as emoções acontecem? Então para a gente começar a entender como lidar com as nossas emoções, nós precisamos primeiro saber aonde é que elas se passam. E aí a primeira coisa que você precisa aprender é que as suas emoções acontecem do pescoço para baixo. É isso mesmo que você ouviu. Ao contrário do que muita gente imagina, que as emoções se passam no cérebro, as emoções se passam do pescoço para baixo, ou seja, no corpo. A emoção, ela nada mais é do que uma manifestação fisiológica. Então ela vai se manifestar no corpo. Tem duas formas de você começar a aprender a lidar com as suas emoções e eu vou trabalhar essas duas formas com vocês aqui. Mas antes disso, a gente precisa entender normalmente como é que as emoções se manifestam. A gente já sabe que elas se manifestam no corpo e ela vai se manifestar através de manifestações fisiológicas, como eu disse. O que são essas manifestações fisiológicas? A temperatura do seu corpo pode ser um indicativo emocional. Pode ser um forte indicador emocional. Por exemplo, quando você está diante de uma situação onde você tem medo, você pode sentir um frio no corpo ou o corpo pode aquecer demais. Então a temperatura corporal, ela é um indicador de forte emoção. Então tome bastante cuidado com isso. Um outro ponto importante é a gente saber se a emoção é positiva ou negativa. Eu sempre digo o seguinte, a emoção, ela sempre vai ser uma emoção positiva. Ou seja, ela sempre tem uma intenção positiva. E a intenção de todas as emoções que nós sentimos é nos proteger. Então o que nós precisamos ter muito cuidado para que a gente aprenda a lidar com as nossas emoções é que primeiro, nós não vamos conseguir desenvolver a habilidade de coibir as nossas emoções. Esquece isso. Muita gente fala, eu quero dominar as minhas emoções a ponto de não sentir as emoções. Isso não existe. Não existe esse controle. Não existe ser humano capaz de desenvolver essa competência ou essa habilidade. Então as emoções primeiro têm um efeito positivo. Ela vem para te proteger de diversas situações. E o que nós precisamos fazer é o que um grande estudioso da inteligência emocional chamado Josué Friedman, ele sempre diz o seguinte, Não se deve tentar dominar as emoções e sim navegar as emoções. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós precisamos ter a capacidade de conhecer a nossa emoção, entender a nossa emoção e saber lidar com ela. Ou seja, quando a emoção vier, a gente ter a consciência dessa emoção e a partir do processo de consciência dessa emoção, a gente saber lidar com a emoção diante de uma determinada circunstância da melhor maneira possível. E aí vem os dois pontos fundamentais para que você consiga aprender a lidar com as suas emoções. O primeiro é você ter a capacidade de gerar a consciência emocional. O que é a consciência emocional? É quando nós, através do nosso processo cognitivo, através do nosso pensar, através do nosso racionalizar, a gente começa a avaliar o que nós estamos sentindo fisiologicamente. Então nós, diante de um cenário onde você percebe que o seu estado emocional ficou alterado, nós precisamos fazer o que nós chamamos de chamar a consciência emocional. O que é chamar a consciência emocional? É começar a entender o que está se passando no seu corpo. Sua mão está suando? A perna está tremendo? A temperatura do corpo está aumentando ou diminuindo? Você está sentindo calafrio? O que você sente neste exato momento? Esse primeiro entendimento é o que nós chamamos de consciência emocional. Então sempre, absolutamente sempre, que você estiver diante de uma situação que lhe impacta emocionalmente, para que você consiga lidar com a emoção, você precisa gerar a consciência emocional. Você precisa começar a entender o que está se passando no seu corpo. Então o seu foco, preste atenção, deve ser do pescoço para baixo. O que está se passando com o seu corpo? O que está acontecendo aqui agora? O que se passa nesse momento em que você está diante de uma situação que lhe impactou emocionalmente? Quando você começar a fazer isso, você vai desenvolver o que nós chamamos de autoconsciência emocional. É a sua capacidade de gerar e gerar interpretações, percepção e interpretações das suas emoções. Quando você conseguir fazer isso, nós vamos para o segundo estágio, que é um dos pontos bem interessantes aqui, que é a avaliação emocional. Você vai começar a avaliar qual é o impacto daquela emoção, qual é o impacto daquilo que está se passando no seu corpo. E através dessa avaliação emocional, cognitivamente, você consegue adotar outras estratégias para lidar com aquela circunstância. Um ponto muito interessante é que quando a gente está diante de situações emocionais e que você começa a chamar a sua consciência emocional, perceber o que está se passando no seu corpo e começa a avaliar aquilo que está passando no seu corpo, aquilo que está acontecendo com você naquele momento, automaticamente você está racionalizando aquela situação. E por racionalizar, naturalmente, você começa a ter uma capacidade maior, cognitiva e racional, de lidar com uma situação que até aquele momento estava simplesmente emocional. Estava 100% emocional. Então, esse processo de racionalização faz com que você comece a cobrar a consciência, a trazer a consciência, gerando um entendimento maior. Então, em poucas palavras, se a gente pudesse resumir esse vídeo, o que eu diria para vocês? Comece a observar o que se passa no seu corpo em um momento que você percebe que as suas emoções estão sendo impactadas. Quer começar a entender como lidar com as suas emoções? Chame a consciência emocional. Observe o que se passa fisiologicamente. E a partir do momento desta observação, comece a avaliar se isso é positivo ou negativo, positivo ou negativo, e você vai lidando de uma maneira excepcional com os fatores emocionais que lhe impactam positivamente ou negativamente. Fique atento e eu te vejo num próximo vídeo aqui no nosso canal. Até lá! Fique atento e eu te vejo num próximo vídeo aqui no nosso canal. Fique atento e eu te vejo num próximo vídeo aqui no nosso canal. Fique atento e eu te vejo num próximo vídeo aqui no nosso canal.